Hoje é uma boa noite para ser feliz, minha gente. Sim, claro que é. Todo dia é um ótimo dia para a gente ser feliz. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida, apesar de todos os desafios. Em compreensões e também em períodos de crise, tudo isso faz parte. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis. Um oásis dentro da sua alma e agradecer todos os dias pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos, é conseguir falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir não, é ter segurança para receber uma crítica, mesmo que essa crítica seja injusta. Também é coragem para dizer não e fazer uma crítica. Uma crítica construtiva, é claro. Porque de críticos o mundo está cheio, né? Às vezes vale mais uma palavra positiva do que uma crítica também, porque esse mundo, olha, vou te contar. Esse mundo está muito crítico, né? Está cheio de pessoas críticas e que só apontam o dedo. Mas, enfim, ser feliz é deixar viver a criança livre, alegre e simples, aquela criança que mora dentro de cada um de nós. É ter maturidade para falar, eu errei. É ter ousadia para dizer, me perdoe. É ter sensibilidade para expressar, eu preciso de você. É ter capacidade de dizer, eu te amo. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas é usar as lágrimas para erigar a tolerância. Usar as perdas para refinar a paciência. Usar as falhas para esculpir a serenidade. Usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Jamais desista de si mesmo. Jamais desista das pessoas que você ama. Persista, insista. Jamais desista de ser feliz, pois a vida é um espetáculo imperdível. Quando eu falo insistir, mas é insistir, se vale a pena, tá? Não vale ficar sofrendo aí não, viu? Não vale isso não. É só se você ver que é para ser feliz. Enfim, e nunca esqueça que você é um ser humano muito especial. Tchau. 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 E aí E aí